Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês, espero que vocês gostem, Deus abençoe, tamo junto! É grande? Vai perder, hein? Vem, Cátia, nossa, bitela, cara, vem, cara, vai, vai, nossa, cara, essa é boa também, cara, ó, quer se amostrar, quer se amostrar, bichinha, tá emocionada, tá emocionada, tá emocionada. Ah, Dom, vai lá, Cátia, entra lá, Cátia, entra lá, cara aí, entra lá, pô. Vai, Cátia, mostra a bitela aí, cara, pinto de mel, vou pescar aqui, Cátia, vou pôr minhas varinhas aqui, olha o tamanho, cara, caralho, essa vai dar uns 40 centímetros de boa, Cátia. Essa é boa, Cátia. Ó a bitela, cara, peraí, velho, puta merda, cara, não vai, Cátia, era pra eu ter trazido o saco grande mesmo, velho, olha lá o bichão já. Eu não trouxe o passaguá hoje, hein, só não trouxe o passaguá, mas já pegou, já é o segundo, já. Vai, vai por aí. Esse aqui é filhotão, hein. É, mas vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Aí, mano, pronto. Estourou da boca do bicho. Tá bom, vai, ele volta. Aí, Valdinho. Falei no vídeo. Pescar aqui com o pescador. Já puxou? Ah, você vai trocar de lugar já. Vamos começar, galera. Pescadinho, o Valdinho já pegou dele, Não filmei. Já é, vai pegar aí sim, pô. Pega aí, bora vem. Ó, ó, Cátia. Ó. Nossa. Peguei, peguei. Não peguei. Peguei, 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 peguei. Pequenininho, mano, pequenininho. Escapou, mano. Não, não, não. Cara, olha o tamanho. Filhotão, filhotão. Vou soltar. Nossa, filhote, filhote de tudo, velho. Filhotinho, cara. Olha que bonito. Ó, esse aqui não é... É corimba? Olha, filhotão, velho. Esse aqui é o sotaque. É, é chuveirinho, mano. Ó, ó, onde eles pegam. Só na ponta, ó. Só na pontinha que ele tá pegando. Vai querer levar? É filhote. Vai pôr no aquário? Vai pôr no aquário? Eu tava querendo levar uns pra soltar lá nos riozinhos lá, cara. Eu tô querendo levar uns... Não, um dia nós vem aí, nós leva uns 10, solta lá nos riozinhos, velho. Ai, que bonitinho, cara. Nunca peguei um filhotinho, cara. É, pegou na bocona. Olha. Bonito, cara. Deixa eu pegar no seu fiote. Pegou meu fiote. Coitadinho, deixa... Vai no cá, devagarzinho. Olha, machucou o bichinho. Vou filmar um cílio, pô. Esse daqui eu acho que não pegou nada, não, Cati. Puxa, puxa. É grande? Não, foi alguma coisa. Eita. Pega na mão. Puxa. Ah, enroscou nele aí. Falei pra você, ó. Por isso que o chovrinho é bom. Não, não vai sair pra ficar cegado. Nossa senhora, velho. É pequeno ainda. Você pega o maior que esse. Mostra aí pra turma aí. Pros caras ali. E aí, galerinha. Mais um. Essa foi pequena, hein. A outra é maior. Mas tá bom, tá bom. Olha. Olha só. As cor no bichinho. Nossa, aqui não tem como escapar, não. Vamos puxar essa aqui pra ver. Ai, você é a mão esquerda. Não tem nada, Catião. Saiu. Pode deixar ou vai puxar? Pode deixar. Você tá fincado aqui, né? Aê, Catião. Mas isso aí, pô. Mais uma. Uma vez, o cara aí já. Duas, hein. Duas já. Mostra a outra aqui, Catião. Pronto. A outra é verdadeira. A outra é boa. E aí, Tom? A primeira. Essa é maior, né? Maior. Essa aí, galera. Vamos que vamos. Tem cara que é assim, cara. Vem aí e pega uma atrás do outro, velho. E esse filho da mãe tá com sortudo hoje. Vamos ver. Mas é pequenininho. Essa é menor, né? Dá pra ver. É nada. É nada, pô. Ah, é mais ou menos. Tá na média. Eita, gostoso. Vai, Catião. Tá boa, cara. Bosta de lado aí pro turma aí, cara. Ó a bitela, bosta de lado. Eita, a bitela. Essa é maiorzinha também, cara. Cara, vai embora mais cedo, cara. Você tá pegando muito peixe. Olha lá o doidão lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá ver os pescadores de... Como que é? De condomínio? Pescador de aquário. Pescador de aquário. Cuidado, senão estoura a boquinha. Vamos ver o pescador de aquário. Ó, é bonito, hein, cara. Chuveirinho, tá vendo? Chuveirinho, cara. Você tá batendo chuveirinho, é fé da mãe. Vai, vai, vai. Pegou, pegou. Tem que fazer assim, ó, pra filmar, Catião. Com a mão aqui, ó. Fica melhor. Não, assim tá bom também. Deixa eu levantar. Vem, vem, vem. Vem, vem, papai. Vem, 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 papai. Vem, 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 papai. Vai pegar bem certinho, cara. Essa daí, ó. Tá, tá, tá bom, hein, Catião. Chega aqui, estoura a boca aí. Tá só na boca, hein. Tá só na boca, Zé. É, mas pequenininho. Gostou aqui do lugarzinho, Catião? Fala, hein. Oxi, mas quatro já, né? Mais uma. Essa daí tá da hora. Pequenininha, galera, mas tá bom. Fazer o quê? Daqui a pouco tá pegadinho, Catião. Bora. Não me fala, não, cara, aí eu... Eu peguei, hein. Peguei. Ai, que cabecinha. Deixa eu pegar aqui. Vai, meu filho, puxa essa corimba. Aí estoura bem aqui na saída. Ah, meu Deus, aí eu choro, fala. Vai, meu filho. Eu não trouxe pra saguar hoje. E é grande, hein, filho. Já pegou uma boa, já. Já desencantou, hein. Aí, ó, chamou os bichos. Olha o tamanho da bitela. É um baseado, cara, aí. Aí, ó, coitado, menino. O quê? Nada. Nada, filho, nada que sai dessa boca presta muito, não. Olha o tamanho, cara. Esse daí é grande mesmo, cara. Caraca, então, ó. Já desencantou o rapaz da cidade, né? O jaquetão de couro. O jaquetão de couro. Ó, ó o naipe do cara vir pescar. Fisgado tá bom. Tá bom, isso que importa. O meu não sei, não, se também já tá fisgado essa porra. Eu puxei pra ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Se mostra, bonitão. Se mostra pra nós. Venha. Venha, filho. Ó. Ah, filho, ó. Não sai. Não sai. Choveirinha, sim, mano. Fisgou. Às vezes ele engola mais de uma. Tá mal do jeito, tá? Não ia sair nunca. Não, então. Já tava, já tava no... Já tava. Já era. Serra, serra. Já era. Pequenininha. Vai embora. Tamo junto. Não dá mais, cara. Não dá mais. Não dá mais. Esse não vem mais comigo, cara. Muito peixe, cara. Pega. Você viu só duas, cara? Pau do e-mail, cara. Tem como, cara. Já pegou mais que todo mundo junto, cara. Tá uma cambada aqui, só o cara pega, velho. Dá pra colocar na água? Tá uma cambada aí. É boa também, né? É um pouco menor que aquela, eu acho. É boa? Não, é boa, pô. Olha, bonito. Não, a bicha tá se mostrando até aqui, ó. Fazendo show, cara. Ela viu a câmera, né? É tudo combinado aqui, né? Peixe, nóis, combina, né? Olha, mostra aí. Nossa. Boa, mano. Mais uma. É isso aí. Tá até fisgado. Aí, agora o primeiro, hein, cara. Agora desencantou já também. É uma porra de um gás aí, cara. Pira lá. Olha, já dá pra ver lá. É bom você vir aqui, ó. Porque você vai passar pra outra linha, hein. Passou? Ela tá na linha. Tá na linha. Ah, agora já era. Só puxar, velho. A gente ora quando chega bem assim, ó. Bem na B, pá. Estoura. Aí não tem o que fazer. Ela já tá ali puxando, né? Não, essa ideia já tá fisgada, filho. Não tem jeito. Já fisgou, já era, velho. A hora é bonitona aqui também, cara. Chique. Também eu vou ter que arrumar. Aí, a bicha já tá em cima já. Olha lá. Cara, ela vem por cima, pô. Não tem grafo assim, não. Pô, tá rodando igual morta. É, mano. Coringa é isso, cara. Eles não têm puxada. Coringa, às vezes, eles não têm puxada, mas... Coringa, ele vem rodando assim, ó. Às vezes, você vem puxando, ele vem rodando. Mas, às vezes, já deve tá cansado, né, Catinho? Deve ter fugido de algum lugar. Agora ele tá mais claro, Catinho. Agora ele tá meio óbvio. Pode ver como tá enroscando bem as minhas? Tá. Ela tá engolindo mesmo. Tá engolindo, filho da mãe. Faz onda, né? Ela não olha. Pujou. Pode.